Oi, tudo bem? Meu nome é Arnas do canal PY Ajude-me e hoje vamos finalmente terminar nosso bot. Esse código é o que a gente fez nas aulas anteriores. Se você não tiver assistido, então assista, senão você provavelmente não vai conseguir acompanhar. Só para lembrar, então aqui a gente já consegue fazer. Deixa aqui ver. Então, esse problema aqui, das bolinhas, a gente resolveu. Basicamente a parte mais difícil, que aparecem em lugares diferentes, a gente tem que clicar. Resolvemos isso. A gente já viu, também já vimos como mandar keystrokes para o aplicativo, para a gente poder dormir e pular. E agora vamos juntar tudo. Só como a gente vai fazer isso? Deixa aqui aumentar um pouquinho para você poder ver melhor embaixo. Só, teoricamente, a gente pode colocar aqui, while true. Vai rodar para sempre, até a gente desligar. While true. E podemos deixar rodar e a gente poderia embutir aqui do lado os negócios, os negócios de dormir e de acordar, dormir e de acordar e vai dar tudo certo. Mas, o que acontece, então, se uma coisa der errado com o código? Vai parar, vai travar lá, né? Não vai continuar mais. Nesse aqui, nesse bot, ainda não é tão grave. Também daria para fazer jeito aqui de colocar aqui código embaixo e deixa rodar o negócio. Mas, para outros botes, já vão fazer esse negócio direito. Então, seria bom. A gente teria um processo que fosse responsável para dormir. Outro processo para acordar. Outro processo para ver se tem os bolinhos na tela. Então, a gente vai, basicamente, ter três processos, ou melhor aqui, thread, rodando em paralelo. Então, como funciona isso? Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. A ideia é a seguinte. From, vamos lá assim, vamos fazer assim já. Import, threading. Perfeito. O que a gente pode fazer com esse threading? Olha aqui. Threading. Timer. Dois. Lambda. Print. Oi. Olha aqui. Então, não vai acontecer nada. Porque eu esqueci uma coisa. Vou colocar T aqui. T, start. Então, agora vai. Depois de dois segundos, ele imprimiu Oi. nada, parece magia né, e olha aqui, a gente pode agora, colocar aqui vamos colocar aqui zero, um perfeito só, agora aconteceu alguma coisa que a gente não estava esperando depende aqui, tudo oi bem, o que que é isso, a gente escreveu oi, tudo bem, o computador não sabe português bom que nem eu bom então, agora eu já tenho aqui um problema como vamos aqui organizar isso pra ficar legal, e principalmente agora a gente conseguir iniciar esse negócio aqui uma vez uma ação uma vez parou, agora não mais como a gente pode então que esse negócio se repetisse ok, vamos aqui vamos primeiro focar na repetição a gente vai criar uma função pra isso def oi coloca def oi e a gente vai clicar print oi tá bom tá bom só e agora vamos ver aqui a gente pode agora copiar esse negócio de novo agora a gente vai colocar aqui esse oi agora sem parênteses mas lambda também vamos tirar o lambda eu vou explicar em outras aulas só e aqui a gente vai fazer assim e depois vamos colocar start e bora lá perfeito deu certo ótimo só agora como a gente faz agora pra bagulho repetir toda hora seria uma boa né então olha bem simples se a gente chama acho que chama não sei como falar em português né call function será e vai rodar sempre rodar vai rodar esse código se a gente agora olha o que a gente vai fazer se a gente coloca esse negócio aqui e a gente vai chamar isso sempre vai iniciar o negócio automaticamente oi 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 de dois em dois segundos voltando para o nosso threading ótimo maravilhoso agora é o seguinte você lembra aqui que a gente fez aqui deixa copiar o negócio aqui executar esse código de novo aqui oi bem tudo acho que está melhor aqui que a última vez ainda não está legal como vamos evitar isso é o seguinte em python você não consegue rodar dois códigos vamos dizer duas funções ao mesmo tempo se não funciona python parece que dá para a gente aqui que a gente observa como é ser humano para a gente é paralelo parece tudo paralelo mas na verdade não é vai vai faz um pouquinho lá depois volta para lá para cá e faz um pouquinho lá e para a gente parece paralelo mas na verdade não é agora para a gente poder falar olha por favor não interfere com outro processo a gente pode fazer o seguinte olha aqui montei aqui algumas funções como vocês podem ver o que claro que obviamente vai funcionar se a gente coloca aqui um pouquinho espaço de tempo mas mesmo assim a gente não quer que um interfere no outro ok não queremos isso então a gente quer que uma função seja executada e depois outra ok sem interferir claro como esse tempo aqui funciona de boa mas você sabe que vai rodando vai rodando e uma coisa um vai ultrapassar outro novamente então precisamos evitar isso so lock and quiet eu já vou explicar isso vamos começar aqui oi tudo bem oi tudo bem oi tudo bem oi tudo bem perfeito está funcionando então o que eu fiz lá vamos aqui nosso bot provavelmente vai funcionar também sem esse lock acquire lock release mas é uma boa prática outros bots você vai precisar fazer desse jeito senão vai 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 ferrar tudo ou você não vai conseguir automatizar o negócio primeiro a gente cria aqui um lock só precisa ser criado uma vez isso funciona para todos agora você faz aqui a gente vai iniciar o negócio então basicamente já tem um timer automaticamente para 2 2 segundos 2.1 segundos quando ele chega aqui ele faz um lock quiet o que quer dizer isso quer dizer galera é minha vez todo mundo cala a boca agora sou eu aí ele vai executar esse negócio e depois ele faz um lock release ótimo perfeito então próxima mesma coisa então quando você chama aqui lock requires fala olha galera todo mundo cala a boca agora sou eu é minha vez agora tudo bem agora foi minha vez foi maravilhoso agora vocês podem também fazer esse bagulho como você quiser só agora o que vai acontecer aí se peraí deixa eu ver se consigo simular esse negócio vamos colocar aqui o assim deixa eu ver aqui try e a gente já viu na outra aula try a gente vai fazer aqui o print oi e aqui vamos fazer uma divisão por zero e x e 5 dividir por zero que não é possível fazer isso pra você ver o que vai acontecer só except except vamos assim past simplesmente bom vamos ver o que vai acontecer agora então a gente tá fazendo isso e bora lá aqui vai dar um erro exception aqui exception 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 agora foi e aí trabou o aplicativo trabou agora porque o código quebrou aqui e esse código nunca foi executado então esse essa função travou o negócio pra sempre não vai soltar mais agora já era já acabou o negócio como vamos resolver isso porque sempre pode acontecer claro esse aqui obviamente provoquei o erro mas pode sempre acontecer não provocado vai acontecer toda vez você tem que pensar assim automatizar quando você automatizar alguma coisa é o seguinte lei de Murphy vai acontecer lei de Murphy é 100% se uma coisa pode dar errado vai dar errado eu posso te prometer isso então como resolver isso vamos abrir aqui fechar e agora vamos colocar assim a gente vai colocar se a gente colocar aqui esse negócio e a gente obviamente não vai provocar erro também vai dar merda porque cada vez o negócio está executado corretamente não vai soltar mais o lock então também vai bugar agora a gente tem uma outra opção aqui a gente pode colocar um finally aqui finally isso aqui quer dizer olha não importa o que acontecer eu sempre vou executar esse código não importa se tiver erro se não tiver esse código sempre vai ser executado então vamos lá perfeito funcionou que nem antes ótimo então agora vamos colocar tudo esse nosso código aqui do lado tem uma visão geral aqui pequena aqui tem um zoom aqui eu não sei se está legal escreve nos comentários vocês acham legal ou não isso aí agora vamos colocar aqui umas funções aqui que nem a gente fez agora vamos chamar isso aqui death go to sleep bora dormir eu fiz uns testes vamos fazer assim key threading só a gente não importou isso ainda mas não tem problema mouse vamos colocar a mão direita a gente vai importar negócio aqui e threading timer perfeito e agora é bom também fazer um bot para saber não sempre ao mesmo tempo porque claro tem a deteção também do bot então sempre toma cuidado aqui a gente vai colocar vamos colocar rent range entre 600 e 1200 segundos eu testei isso há bom tempo aqui também não importamos vamos colocar a mão direita então a gente vai importar vai ser de random random range perfeito não deixo aqui para você poder ver tudo vamos agora chamar depois desse tempo go to sleep agora é importante sem aqui esses parênteses para não executar aqui se a gente colocar aqui em parênteses e a gente já vai executar diretamente então não podemos fazer isso a gente tem que fazer desse jeito aqui então vamos lá a gente vai testar isso aqui só que a gente acabou de aprender vamos colocar um try um lock acquire aí a gente precisa definir primeiro o lock aqui vamos fazer aqui em cima lock threading lock uma vez aqui lock acquire só aquele código que a gente fez para apertar r deixa eu copiar aqui do lado aqui só vamos colocar assim perfeito isso aqui se você lembra daquela aula aqui o r a gente precisa fazer aqui para o lado só vamos colocar aqui um lock release perfeito agora vamos dormir 15 segundos agora vamos fazer de novo um lock acquire lock acquire agora vamos apertar space peraí deixa eu copiar também o código aqui do lado mais fácil tá e agora vamos colocar um finally não importa o que acontecer por favor faz isso lock release aqui perfeito o que a gente está fazendo aqui então bora lá então primeiro vamos fechar tudo falar olha galera agora sou eu ok minha vez fica todo mundo com aquela boca a gente vai dormir r é para dormir perfeito vamos fazer um lock release se outra função que a gente vai escrever daqui a pouco quiser escanear por essas bolinhas aí eu testei 15 segundos em bom tempo para dormir funciona bem e depois a gente vai de novo lock acquire agora minha vez cala todo mundo cala a boca agora sou eu e agora vamos pular para a gente acordar para a gente poder perder mais de energia para a gente poder dormir de novo muito bem como já falei sempre vamos mexer um pouquinho porque o Roblox também tem esse problema se você fizer nada por 20 minutos você simplesmente vai perder condição e tudo então já vamos eu testei um pouquinho é bom usar dampulos entre 30 e 90 segundos então vamos lá death wake up vamos chamar isso de wake up na verdade pular pode ser também então mesma coisa vamos copiar isso aqui em cima eu testei entre 30 e 90 bom e a gente vai chamar a mesma função para sempre reiniciar negócio é mesma coisa a gente vai iniciar aqui inclusive aqui variável pode ser igual aqui não importa porque são locais variáveis locais então você pode usar aqui t também como você quiser bom vamos colocar aqui um local choir e vamos fazer aqui try e a gente vai apertar space aqui e peraí deixa eu diminuir um pouquinho aqui bem pequeno mas aqui você pelo menos tem aqui uma visão geral e vamos lá aqui finally e agora lock release perfeito muito bem só agora precisamos chamar basicamente precisamos chamar essas funções só uma vez quando a gente inicia o negócio aqui nosso bot porque sempre vai reiniciar automaticamente com essa linha aqui essas duas linhas na verdade então só precisamos aqui colocar aqui e vai rodar para sempre só como como eu já te falei provavelmente vai bugar de vez em quando vai ter erro sei lá uma coisa não podia fazer isso tal coisa lá o que a gente não quer que o bagulho pare vamos colocar aqui um try vamos colocar except exception vai simplesmente aqui quase tudo vamos lá print pode chamar como você quiser e vamos continuar se acontecer um erro porque eu coloquei esse exception aqui então agora a gente está usando plus text aqui não é tão importante mas se você deixa isso fora e você faz uma automatização com o seu mouse teclado aqui e der uma merda você não consegue mais matar os negócios o aplicativo tem sim tem como fazer isso mas não como controle ser você não consegue parar negócio então pelo menos isso aqui também já não é melhor jeito de fazer dessa maneira mas cambiar rapidinho vai dar certo bom eu acho que a gente terminou deixa eu ver aqui deixa eu ligar negócio do lado aqui para a gente poder testar uma coisa também antes de fazer aqui vamos colocar aqui também um try except aqui se vamos fazer assim também essa print faz até uma merda aqui para a gente ver que deu ótimo muito bem então vamos testar aqui tudo aqui nosso código inteiro só vamos testar deixa aqui ligar negócio como vocês já vendo lá já tem uma bolinha em cima da outra então vamos ver como nosso bot consiga fazer isso talvez a gente precise refazer alguma coisa mas acho que vai dar certo vamos lá bom deu certo esse negócio a gente não precisa tirar isso também funciona assim e assim vai agora só agora é só problema agora eu coloquei esse dormia e acordar logo no começo e já tinha essas bolinhas lá e agora obviamente a gente tem que esperar um pouquinho até isso acontecer deixa só vamos esperar só esse pulo aqui agora esse bagulho não precisamos esperar aqui no vídeo vai ficar para sempre esperando mas só para você realmente funciona aqui aí deu certo ótimo agora o menino está acordado agora ele vai pedir energia como você está vendo a gente acabou de ganhar uns diamantes eu vou aqui desligar essa parada aqui só para explicar algumas coisas no vídeo que eu fiz aquele vídeo de gravei durante alguns dias aqui coloquei aqui no youtube eu deixo esse negócio aqui aberto eu deixo esse negócio aqui aberto eu fiz aqui um zoom é sempre uma boa ideia bom pote tenta aqui porque esse é legal aqui porque está tampando já quase metade da tela esse negócio do coração então é sempre a mesma cor então a gente não vai ter uma grande surpresa porque se agora de repente um amigo chegar nesse jogo agora tem mesmo qualquer bolinha vai 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 não vai funcionar vai dar erro mas bom se a pessoa sair vai voltar a funcionar mas a gente tem que ter preparado para tudo porque tudo que pode estar errado vai dar errado é lei de Murphy que é a automatização é realmente isso muito obrigado escreve no comentário o que você achou desse vídeo como você quer ver o código se está bom assim ou está muito pequeno e a gente vai ver na próxima aula vou fazer mais dessas aulas tá bom obrigado e tchau tchau